Fala família, tudo bom? Um rolezinho rápido aqui com a Brutus, só pra queimar um pouco de combustível Ela tá muito suja, vou ter que dar uma lavada nela mesmo Passar uma água só, pra depois fazer a lavagem estética Com a Vip Motors E depois de muito tempo, tô voltando a pilotar as minhas motos Tirando poeira aí das bichinhas Essa aqui mesmo tava, pô galera, acho que uns 25 dias sem rodar Mas não porque eu não queria não, é porque eu não podia mesmo, não tava dando O pé não tava ajudando Bom, deixa, antes de eu começar, esse vídeo aqui não tem um tema, tá? Eu vou só fazer um rolezinho mesmo, bater papo com vocês Mas deixa eu falar das rifas É, a gente tá quase terminando aí a rifa da Lindy, 125 A cota custa 20 reais Tamo quase aí conseguindo rifar Não tá sendo fácil rifar essa Lindy, tá pessoal? Eu não vi muito interesse, assim Muitas pessoas não ficaram interessadas na Lindy A Chopper, a galera tem muito interesse, né? Chopper, motos de baixa cilindrada custom Rola muito interesse Mas eu já vi que scooter de baixa cilindrada não rolou muito interesse da galera E daí a demora, né? Pra gente fechar essa rifa da Lindy Mas vai rolar, vai fechar Tem muita gente que também teve interesse Mas eu vi que pra rifa não é muito interessante Então não vai rolar de novo rifa da Lindy, tá? Essa foi a primeira e última vez Que eu fiz uma rifa da Lindy E aí não tô me queixando, nada disso, tá? É só uma constatação Apache RTR200 A cota tá 40 reais A moto é 0km Beleza? ACB400 1981 A cota tá 40 reais Temos também a Mirage 250 do meu querido Chandler Do canal Bora Rodar Moto completassa, tá pessoal? Muita gente pedindo aí moto custom De baixa cilindrada média, no caso Tá aí 20 reais a cota Super acessível a moto completa Então acessa lá ChicoSepulveda.com.br É o meu site de rifas Além de um kit motovlog, tá? Capacete, luva, jaqueta, câmera SJCM S7000 10 reais Tá? Capacete vai no número Do premiado ou da premiada Do vencedor ou da vencedora Assim como a jaqueta Também pode ir pro Vencedor ou vencedora Num modelo masculino ou feminino Vai no tamanho certinho da pessoa A luva também Tá? E galera, deixa eu falar uma coisa aqui Dessa promoção que eu tô fazendo No dia 5 de agosto Eu lancei uma promoção De que quem comprar Qualquer moto Na Guimarães Motos Num período de 5 de agosto A 5 de setembro Vai ganhar um capacete Eu vou dar de presente Um capacete Da Axis Tá? Vou dar de presente mesmo Você vai lá na KM Motoshop E vai pegar um capacete Da Axis Vai escolher lá O grafismo Tá? É um capacete no valor de 400 reais E aí você vai escolher lá o grafismo Vai lá na KM Retira pessoalmente E leva o capacete de graça Não tem sorteio Não tem zorra nenhuma E aí a regra Tá lá no vídeo Assista esse vídeo aqui Eu não sei pra que lado é A regra é a seguinte Tem que ser meu inscrito Tem que me mandar um e-mail Pra esse e-mail aí Que vocês estão vendo na tela E tem que me mandar um Whatsapp Tem que mandar as duas coisas Tá? Não adianta só mandar um Whatsapp Tem que mandar um e-mail Com seu nome Telefone Tá? Seu nome Completo E seu telefone E aí Seu telefone Pode ser o Whatsapp Pode ser o Whatsapp Pode ser o telefone Enfim Eu vou mandar seu contato Pro pessoal da Guimarães E aí você fechando o negócio Fechando o Lançando aí a moto Comprando a moto Emitindo a nota fiscal Você leva o capacete Então tá valendo muito a pena Uma promoção dessa Muito difícil de achar por aí Eu tô dando o capacete Axis Pra quem comprar uma moto Zero quilômetro E aí só os dez primeiros Tá? Os dez primeiros inscritos Que me mandarem e-mail Com nome E telefone E fecharem a compra De qualquer moto Na Guimarães Motos Leva um capacete Axis Eu dou Eu vou dar um capacete da Axis E aí tem uma parada Vai lá na KM Que vocês vão ter desconto em jaqueta Beleza? Além do capacete Que vocês vão ter um desconto Numa jaqueta lá Então presta atenção Os dez primeiros inscritos Que comprarem motos Pode ser qualquer moto Pode ser moto De baixa cilindrada De alta Não importa Qualquer moto Que um inscrito meu comprar Que me mandar e-mail Me mandar o telefone Comprar moto lá na Guimarães Motos Eu dou um capacete Axis E a KM Vai dar desconto Numa jaqueta Essa promoção é válida Por 30 dias De 5 de agosto A 5 de setembro E só para os dez primeiros inscritos Então se você já estava afim De comprar uma Uma Hauju Ou uma Suzuki Vai lá Na Guimarães Mas antes Me manda um e-mail Não adianta você ir lá E já comprar na mão do vendedor Tá? Não adianta E dizer Ah, porque eu sou inscrito Tio Gico Não, não é assim Primeiro Me manda um e-mail Primeira coisa que você tem que fazer Me manda um e-mail Com seu nome E telefone Depois disso Eu vou encaminhar Para Guimarães E eles vão Os vendedores vão entrar Em contato com você Tá? E não sentindo o inverso Porque tem que ser Meu inscrito Tá? Então os dez primeiros inscritos Que fizerem isso E aí tem que ser inscrito No meu canal Tá? Não adianta Eu vou sacar Quando foi que a pessoa foi inscrita Tá? Não adianta ser recém-inscrito Não adianta Não adianta Ter essa enrolação não Foi lá na loja E aí É... Não, eu vou me inscrever agora Não adianta, tá? Tem que... Eu vou saber quem é inscrito Quando foi que a pessoa se inscreveu Tem que ser inscrito meu, pô Isso aqui é um presente Que eu tô dando Para os meus inscritos Que comprarem moto na Guimarães E outra coisa Não é moto Só zero quilômetro não Eu falei Hauju e Suzuki Mas é moto Seminova também Então Lá eles tem Várias seminovas E aí Me acompanha lá no Instagram Que eu vou estar postando As fotos das seminovas Lá da Guimarães Tá? Nesse período de um mês Eu vou postar todas as seminovas Que eles tem lá Eles tem MT07 Tem... Tem tudo quanto é moto Tá, galera? Além das Suzuki Também seminovas Tem Kinko Seminova Tem Raulju Seminova Tem Kinko Zero quilômetro Suzuki Zero quilômetro Raulju Zero quilômetro Qualquer moto Que vocês comprarem lá Seja seminova Ou zero quilômetro Ganha o capacete Sendo meu inscrito Seguindo essa regra Manda Teu nome Teu Teu WhatsApp Seu telefone Manda pra mim Pra esse e-mail Que tá aqui E eu vou encaminhar Pro pessoal da Guimarães O pessoal da Guimarães É que vai entrar em contato Contigo, tá? E aí você fechando Negócio Né? Comprando a moto Vai lá na KM Pega o teu capacete AXIS Inteiramente grátis Escolhe lá o grafismo E ainda leva Desconto em jaqueta Essa promoção Não tem, tá? Pode procurar em qualquer lugar Aqui no Brasil Não tem E aí se você é de fora do Brasil É, de fora do Brasil Não, né? De fora da Bahia De Salvador Tem jogo também, tá? Agora você vai ter que Comprar a moto aqui E Guimarães Mesmo que você queira comprar Guimarães também manda Pra qualquer lugar do Brasil Vai que você é de outro estado Não importa Aí você vai ter que pagar O frete, beleza? Mas Guimarães Motos Vende moto Pra qualquer lugar do Brasil Fechou, galera? Então aproveita aí São 30 dias de promoção Só para os 10 primeiros Só 10 primeiros Depois não tem mais, galera Então não adianta ficar esperando Até o final do mês Corre logo Faz logo isso Que leva o capacete Não tem sorteio Ganhou Comprou Ganhou Tá? Mas só para os 10 primeiros Tá certo? Fechou? Me acompanhe lá no Instagram também Porque lá no Instagram Vocês vão acompanhar Quais são as motos Que tem lá As seminovas Vocês vão acompanhar As promoções também Que eu vou estar publicando Da Guimarães Eles estão com promoção Lá de Hauju DK150 Chopper Road Lindy 125 Kinko Eles estão com a A moto nova aí De 200 cilindradas Da Kinko Agility Eu acho que é Agility De 200 cilindradas Da Kinko Tem a Downtown Da Kinko Tem a People 300 da Kinko Também Além das motos Da Suzuki Beleza, galera? SV650 Em promoção Essa moto é incrível, tá? Eu tô de boaça aqui Rodando com a Brutus E ainda não apresentei a Brutus Pra vocês Mas deixa eu fazer só Só vou dar um banho nela Acho que amanhã Eu faço um vídeo já apresentando Vou dar só um banhozinho nela Passar um sabão neutro Pra tirar Algumas bobagemzinhas Algumas sujeirinhas Que tem aqui E vocês vão conhecer a Brutus Vou apresentar pra vocês Tá bom? Então é isso Presente meu pra vocês Meus inscritos Que quiserem comprar moto Qualquer moto Lá na Guimarães Eu tô dando capacete access E não se esqueçam também De dar o joinha, né? Se você não é inscrito Se inscreve, pô Dá o joinha Deixa o joinha aqui E participe lá Das minhas rifas Eu faço rifa Com um valor muito acessível E motos bem interessantes Tá? Um beijo pra vocês Agora curtam um pouquinho aí A Brutus Valeu Valeu somzão Olha não Escuta Escuta o somzão da Brutus Sozão da Brutus Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.